Natura traz para a gente os cheiros dos rios vivos, através de duas fragrâncias lançadas na linha Ecos que vieram para representar os cheiros dos rios. Receberam a bioessência que foi captada através de uma tecnologia super inovadora para nos transmitir os cheiros e as sensações da floresta. Um convite para que a gente sinta o cheiro dos rios vivos. O primeiro deles é o Rio Chuva e o outro é o Rio Vivo. Essas duas fragrâncias bem incríveis. São fragrâncias autorais, cheiros nunca sentidos em lugar nenhum. E o que eu vim debater com você é que qual será o melhor? Qual que você vai gostar de usar entre esses dois? Então fica aqui comigo que eu tenho muita coisa para falar com você. Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Carla Pará e eu estou aqui para falar sobre perfumes. Então vamos falar desses perfumes maravilhosos, gente. O Rio Chuva e o Rio Vivo. Cada perfume tem a sua representatividade. O Rio Chuva veio para representar o cheiro de terra molhada através da bioessência da chuva amazônica. É um cheiro de floresta molhada bem incrível aqui. E o Rio Vivo veio para representar o cheiro da flor de jarana amazônica. Ele recebeu a bioessência de jarana, então ele tem um toque mais floral em comparação a esse aqui. Esse foi classificado como um cítrico aquoso moderado, enquanto que esse aqui um floral aquoso moderado. Ambos os perfumes têm um quê nessa questão da aquosidade. Então precisa gostar desse estilo de perfume. São desodorante colônia, o que seria o mesmo que o de toalete, se a gente for comparar com os importados. E possuem 75 ml de perfume aqui dentro. O que eles têm em comum é basicamente essas informações, porque cada um aqui tem um cheiro diferente do outro. A única coisa que se parece no cheiro foi a questão da aquosidade. Então ambos os perfumes, como vieram para representar os cheiros dos rios vivos da Amazônia, então eles tiveram o toque dessas notas aquosas. E tudo aqui veio para remeter essa situação do rio. O design do frasco, você vê que tem uma ondulação como se representasse uma correnteza. Você vê que os dois têm o mesmo design. Você pode apoiá-lo tanto assim, quanto assim, que ele também fica direitinho. E ele é todo cheio de ondulação exatamente para representar os rios. A tampa dele é feita com 70% de plástico reciclado, de material retirado ali das margens dos rios. São produtos veganos, não fazem crueldade com o animal. Então esses perfumes são totalmente ambientalmente corretos. E só vieram para representar os cheiros dos rios, gente. Mas entre um e entre outro, qual será o melhor para você? E eu trouxe aqui as notas deles e eu vou debater isso com você lá na frente. De antemão, já digo a vocês, caso queiram adquirir esses perfumes ou outros produtos da Natura, eu sempre deixo o link do meu espaço digital no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo com o cupom para 15% de desconto para que você adquira esses perfumes num preço excelente. Eles já estão na promoção na revista, na Natura, e com o meu desconto, o preço deles fica melhor ainda. Falando um pouco mais sobre a apresentação dos perfumes, o Rio Vivo tem essa caixinha rosa, toda trabalhadinha, e o Rio chuva essa verdinha. As informações do perfume vêm na própria caixa, você verifica que possui cartucho. A Natura trabalhou muito bem com a apresentação desses perfumes, eu particularmente adorei. Inclusive, aqui na caixa também vem uma ondulação aqui em alto relevo para representar a correnteza dos rios, gente. E até também no Rio Vivo também vem, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem. Esses perfumes são compartilháveis. Então, pode usar homem, pode usar mulher. Porém, como a Natura criou um tendendo para o rosa e outro para o verde, isso nos deixou um pouco tendencioso a acreditar que o Rio Chuva, que é o verde, é um compartilhável que tende mais para o masculino, assim como o Rio Vivo, pelo fato dele ser rosado, é um compartilhável que tende mais para o feminino. E é exatamente isso, gente. A essência do Rio Chuva nos remete a um cheiro mais masculino e do Rio Vivo um pouco mais feminino, exatamente pela construção ali da pirâmide olfativa de cada um. Um tem um foco em floral e o outro tem um foco nos cítricos. Eu consultei as notas de ambos os perfumes no site do Fragrantica. E vou fazer uma representação aqui comparativa das notas dos dois. Depois das comparações, você vai poder verificar quais dos dois têm as notas que mais te encantam. Para isso, para você ter esse entendimento, você precisa ter um pouco de autoconhecimento do que te agrada. Lembrando que ambos os perfumes têm um Q de aquático. Olha, o Rio Vivo, que é o rosado, ele possui como notas de topo o pomelo, pataqueira, priprioca e a laranja. Enquanto que o Rio Chuva, que é o verde, possui notas de rio, notas de chuva, mandarina. O Rio Vivo, como notas de coração, ele possui a jarana, red space, queda d'água, jasmin, flor de laranjeira e rosa. E o Rio Chuva, como notas de coração, folha de violeta, rosa, jasmin sambaque. Como notas de coração, eles possuem em comum ali a rosa, somente. O jasmin, um é jasmin, o outro é o jasmin sambaque. Então, dá uma certa diferença ali no cheiro, gente. Como notas de base do Rio Vivo, nós temos Copaíba, Cedro e Breu Branco. E como notas de base do Rio Chuva, Almisca, Copaíba, Breu Branco e o Vétiver. Nas notas de base, o que possui em comum é o Breu Branco. Pelo que eu disse, né, sobre as notas, verifica-se que são notas já utilizadas pela Natura em outros perfumes, né? É Copaíba, Breu Branco, Priprioca, enfim, notas que a gente está sempre acostumado a sentir em outros perfumes. Porém, apesar de haver essas notas comuns de outros perfumes, o cheiro deles ficou bem diferenciado, gente. E eu vou aplicar na pele um e outro e vou relatar mais ou menos o cheiro que eu sinto. Aplicando o Rio Chuva na pele, aproveita e verifica um borrifador, sai bastante líquido, gente. Mas é um jato mais concentrado, né? Muito espalhado. Bem, gente, ao aplicar o Rio Chuva na pele, imediatamente vem algo contagiante, inebriante, que é esse cheiro da terra molhada. Sentir o cheiro da saída desse perfume é remeter àquele cheiro de chuva, gente. Só que esse cheiro de chuva que a gente sente de terra molhada, aqui é muito mais arredondado do que o próprio cheiro em si, porque aqui foram inseridas outras notas que deixaram essa nuance muito mais agradável. Nós temos frutas, nós temos toques de almíscas, enfim. Mas é um perfume que evolui bastante e ele vai ganhando um toque mais herbal, mais cítrico com a evolução. É um perfume que depois de passar ali alguns minutos, ele vai ganhando uma nuance assabonetada, quando esse corpo floral se apresenta aqui. É um perfume com bastante almíscas, com toques verdes, um cheiro clean, muito gostoso de se sentir. É aquela nuance cítrica com almíscas, um cheirinho aquático. Eu, particularmente, me identifico muito com fragrâncias aquáticas e cítricas. Eu gosto desse estilo de perfume. Até porque são perfume mais zero açúcar, então são mais frescos. E é isso que a gente encontra aqui. Um cheiro mais fresco, um tanto aromático, um cheiro de terra molhada, de chuva, enfim, gente. Lembrando que é esse tipo de cheiro, o cheiro para remeter o cheiro de terra molhada lá da Amazônia. Então precisa se identificar com esse cheiro, gente. Agora vou aplicar o Rio Vivo nesse outro braço. Ai, que delícia! Esse perfume, a saída dele, tem um toque cítrico bem presente, um toque alaranjado. É uma saída que, de certa forma, é muito agradável, esse cheiro frutado, cítrico. Mas esse perfume evolui, ele evolui bastante. Quando ele vai chegando na parte do corpo da pirâmide, ele vai ganhando nuances aquáticas ou aquosa. E nesse perfume em específico, o Rio Vivo, ele nos remete a uma sensação de calônia com a evolução. Na hora que você aplica, você sente aquilo muito arredondado, de cheiro de frutas cítricas, um toque alaranjado. Mas quando chega na parte do corpo da pirâmide, ele ganha essa nuance aquática. E aí precisa gostar desse estilo de perfume. Possui flores aqui presentes, sim, um toque de rosa, jasmin. Mas essa nuance aquática, ela vai aparecendo com o decorrer da evolução. Ambos os perfumes evoluem demais, o cheiro que você sente no início não é o cheiro do meio, nem do fim. Enfim, o Rio Vivo, ele tem um quê mais no floral, muito mais no floral. Só que é um floral que corre ali para o aquático. Ele é fresco também, é um perfume perfeito para usar no verão, sabe? Para dias mais quentes. E ambos os perfumes são assim, é dia a dia, gente. Fresco, confortável, para estar com você em ocasiões de academia, de trabalho. E o performance dele é o seguinte. Eles duraram na minha pele em torno de sete horas. Lembrando que é uma proposta de ser um desodorante colônia. Não são o de parfum. E a projeção de uma hora. Então, a proposta do perfume ao que ele entrega, eu acho compatível. Eles atendem. O que você precisa verificar é se você vai gostar desse toque aquático, aquoso. Que eu sinto muito mais no Rio Vivo. Então, eles são daquele tipo de perfume que na maior parte do tempo que eles ficam na pele, eles são mais intimistas, ficam mais rentes. Isso os deixa perfeito para o mundo corporativo, para celebrações assim diurnas, né? Para momentos em que você vai ficar mais exposto a clima mais quente. Porque são perfumes que têm tudo a ver com isso. Eles são perfumes que, de certa forma, têm uma leveza e uma sutileza no cheiro, gente. Bem, gente, o vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha. Espero que vocês tenham decidido. Inclusive, o meu preferido é o Rio Vivo, porque eu gosto desse toque mais floral, mais feminino que ele tem. Eu, particularmente, gostei muito. E deixa um like aí nesse vídeo, gente, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E caso apareça a opção de raipar o vídeo, por favor, raipa para que esse vídeo fique bem colocado aí na pontuação e chegue para muito mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá bom? E eu sempre deixo equipação nas minhas redes sociais, tá? Meu TikTok, meu Instagram e meu Kawaii, todos eles, Carla Pará Perfumaria. E se inscrevam, ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto. E um beijo! E um beijo! E um beijo! E um beijo! Obrigado.